Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te fazer refletir sobre quem realmente é Jesus na sua vida. Eu tenho certeza essa mensagem vai tocar profundamente no seu coração e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos buscar a presença de Deus e nós vamos pedir que o senhor nos acompanhe durante todo o nosso dia e antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então hoje eu senti no meu coração de falarmos sobre Jesus. A Bíblia conta no novo testamento que Jesus andava por toda a parte fazendo muitos milagres e ensinando a respeito do reino de Deus e o modo de Jesus agir, de ensinar era muito diferente dos líderes religiosos da sua época e por isso as pessoas tinham muitas dúvidas sobre quem realmente ele era. Elas não conseguiam entender como aquele homem vindo de uma região e uma família tão simples pudesse ter tanto conhecimento e autoridade para falar das coisas de Deus. Jesus era muito diferente porque ele falava com convicção, ele falava com paixão, com amor às almas e eu gostaria muito de ter vivido na época dele e eu imagino que você também, mas nós hoje temos o Espírito Santo e a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas relacionadas ao reino de Deus, tudo aquilo que Jesus ele veio nos transmitir e no livro de Mateus capítulo treze, o versículo cinquenta e cinco, as pessoas perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Então, olha isso, as pessoas, elas tinham dúvidas, elas não entendiam como aquele homem simples, ele tinha tanta sabedoria, como que Deus usava ele daquela forma e elas pensavam, ué, mas aquele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de José e Maria, as pessoas não conseguiam entender, porque elas viram aquele menino crescer na sua própria terra e foi difícil mesmo, ao ponto de Jesus dizer que um profeta não é bem recebido na sua terra e a Bíblia conta que Jesus, quando ele passou pela sua terra, pela sua cidade, as pessoas não receberam milagres, porque elas tinham incredulidade no coração e as pessoas não acreditavam que ele era o enviado de Deus, mas o interessante é que não apenas na sua cidade, mas aonde ele ia, em todos os lugares em que Cristo passou, cada povo tinha uma resposta diferente sobre quem ele era e teve uma vez que ele estava junto com os discípulos e ele fez uma pergunta a eles muito séria, vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo nove, o versículo dezoito ao vinte, olha o que ele diz. Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Olha que interessante, irmãos, perceba uma coisa aqui, Jesus não estava interessado no que a multidão pensava, porque ele não comentou nada sobre isso. Ele fez sim a pergunta, né? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos então começaram a responder, né? Ah, uns estão falando que o senhor é o João Batista, outros estão falando que é o Elias, outros estão até mesmo dizendo que tu és um profeta do passado que ressuscitou. Mas naquele momento, Jesus se vira pra eles e ele faz a seguinte pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu acredito que da mesma forma o senhor nos pergunta hoje, ele está nos perguntando, quem sou eu pra você? Talvez meu irmão, você ainda não tem uma resposta, uma resposta concreta, você acha que ele foi apenas um homem bom, um homem que tinha uma boa moral, um filósofo que deixou ensinamentos valiosos, um religioso, um revolucionário da sua época, um profeta, ou até mesmo um louco que se intitulou filho de Deus e mais do que isso, ele disse que o pai e ele eram um só, ou seja, ele disse que ele era o próprio Deus. E nós vemos aqui nessa passagem que quando Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Jesus disse que ele fez a declaração correta e Jesus o elogiou, se você continuar lendo, você vai ver que o próprio Deus foi quem revelou isso a Pedro. E da mesma forma, você, meu irmão e minha irmã, você só vai saber responder esta pergunta através de um relacionamento com o senhor e eu sei que é fácil responder perguntas em cima do que os outros estão dizendo, mas chega um momento na nossa vida em que você e eu precisamos enfrentar esse questionamento, quem é Jesus pra mim? E pra saber quem é Jesus realmente, você não pode seguir a multidão e nem acreditar em tudo que as pessoas dizem, tem até aquela frase, né? A voz do povo é a voz de Deus, mas isso é uma grande mentira, porque se fosse verdade, as pessoas não teriam crucificado o filho de Deus. Então, meus irmãos, eu quis trazer essa mensagem pra que a gente venha conhecer o verdadeiro evangelho e que a partir de hoje, a gente venha enxergar os ensinamentos de Cristo, os seus milagres, a sua ressurreição, como a prova de que ele é e ele sempre será o enviado de Deus para a nossa salvação, amém? Não importa a sua religião, você vai perceber aqui no meu canal que eu não falo de igreja, eu não falo de religião, eu falo apenas de Jesus e do reino de Deus, esse é o mais importante, a nossa vida aqui na terra é muito passageira, logo a gente vai estar na eternidade e nós precisamos ter a salvação e essa é a única maneira, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai, se não por mim. Então, Jesus, meu irmão, ele é o caminho, ele é a saída pros seus problemas, ele é a solução pra tua vida, ele é aquele que vai preencher o teu vazio e tudo mais e além disso, ele vai te dar a salvação, quando você fechar os teus olhos, você vai se encontrar com ele e ele vai dizer, seja bem-vindo meu filho, você que me serviu na terra, você que acreditou no meu sacrifício, na minha morte e ressurreição, Deus está com você e você agora pode reinar juntamente conosco. Então, meus irmãos, vamos aceitar esse convite, eu fiz essa escolha, essa decisão, não foi fácil, porque eu ficava pensando no que os outros iriam pensar, eu pensava na multidão, mas eu tive que fazer a minha escolha e eu aceitei Jesus na minha vida, eu reconheci que ele é o enviado de Deus e naquele momento eu pedi perdão e eu clamei pela misericórdia dele e Jesus entrou na minha vida e a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, eu me tornei uma nova pessoa, totalmente diferente e dentro de mim veio morar o Espírito Santo, nunca mais eu caminhei sozinho, pelo contrário, eu sempre tenho sentido a presença do senhor comigo, eu tenho tido direção na vida, eu tenho tido uma família, um lar, tudo abençoado, porque tudo foi Deus que me deu e a Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos céus, vem de Deus e é isso que eu desejo pra sua vida, por isso eu quero muito agora que você feche os seus olhos e nós vamos orar, não importa se você não tem tido uma vida reta com Deus, se você tem falhado, se você não tem o costume de orar, deixe que eu oro por você, mas você também pode abrir o seu coração, porque a coração não tem segredo, é você rasgar o seu coração na presença de Deus e você apresentar a ele os seus pedidos, o seu agradecimento e eu tenho certeza, grandes coisas o senhor fará na sua vida, se você abrir o seu coração pra Jesus. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste dia, para te agradecer em primeiro lugar, por tudo que o senhor já fez na nossa vida, mesmo antes de nós nascermos, Jesus já tinha morrido por nós na cruz, a bíblia diz que o senhor nos amou primeiro, o senhor nos amou de tal maneira que o senhor enviou a solução pra nós, a bíblia diz, meu pai, que o pecado nos afasta do senhor, que o pecado nos mata por dentro, nos mata espiritualmente, mas o senhor veio para nos dar vida e é esta vida que nós tanto queremos, senhor. Ô Jesus, derrama da tua presença sobre nós, sobre a vida desse irmão e dessa irmã que separaram um pouco do seu tempo para buscar a ti, ó Deus. Ô pai, abençoa a vida dessa pessoa, faça ela lembrar que o senhor sempre esteve ao lado dela e que agora o senhor quer cuidar da vida dela em todos os sentidos, cuidando da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Ô meu pai, eu clamo também por essa pessoa que está no fundo do poço, essa pessoa que não consegue encontrar um sentido pra sua vida. Jesus, venha, senhor, derramar da tua paz, da tua alegria, traga a certeza da salvação no nosso coração. Nós estamos aqui com o coração aberto, dispostos a fazer a tua vontade. Senhor, que os teus filhos venham olhar para o alto nesses momentos difíceis e que eles venham ter a certeza de que um Deus fiel e amoroso cuida das suas vidas. Jesus, ajuda essa pessoa a ter o mesmo entendimento que o apóstolo Pedro teve ao seu respeito, que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, aquele que nunca nos abandona, aquele que está sempre ao nosso lado, pronto para socorrer, pronto para salvar. Jesus, perdoa os nossos pecados. Quantas falhas nós temos, Jesus? Quantas vezes nós erramos por não conhecer a tua palavra? Quantas vezes nós não demonstramos amor ao nosso próximo? Quantas vezes não temos paciência com o nosso irmão? Quantas vezes falamos mal de alguém? Agimos com brutalidade? Ô senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, senhor, a sermos servos fiéis, servos obedientes, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, porque senão a nossa vida, pai, ela vai de mal a pior, nós não sentimos mais paz, alegria e nós precisamos que o senhor seja a nossa alegria, a nossa força, o nosso vigor a cada dia. Senhor, que toda dúvida que surgir no nosso coração a respeito da tua identidade, de quem o senhor é, seja respondida pelo Espírito Santo. Então, meu pai, tira toda a incredulidade, tudo aquilo que nos impede, meu pai, se existe alguma coisa que está nos impedindo de recebermos as tuas respostas, de recebermos respostas de oração, de termos uma comunhão contigo. Senhor, tira do nosso caminho, nos mostra o que nós precisamos mudar, nos ajude, senhor, a viver neste mundo. Às vezes é tão cansativo, senhor, nós vivemos as batalhas do dia a dia, mas o senhor é aquele que nos renova com a tua palavra e é isso que eu te peço, meu pai, fica conosco hoje e sempre em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando e o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.